E agora já pode educar. É que os homens e os homens vão estar hoje com eu morrer. E tá com a força? Ah, ele tá com a força, velho. Atenção. Agora tá com a força. Vai, marinheiro, vai, mar Vai buscar a lá, brindinha Vai, marinheiro, vai, mar Ela é boa, é mal, é mal, é mal É que eu não vergonha Vai, marinheiro, vai, marinheiro E aí, marinheiro, vai, mar Vai, marinheiro, vai, mar Kobe,uates, dire Vai, marinheiro, vai, mar Venice, vai, marinheiro, vai, mar Preventura, vai, marinheiro, vai Amém. 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 Amém.